Por que e como ensinar filosofia do direito numa escola profissional como é a escola de direito? Em parte é para responder essas questões que eu preparei as lições que eu compartilho com os meus alunos na Universidade de São Paulo e agora compartilho com todos os leitores da publicação da Atlas. Então, a primeira questão é como e por que ensinar filosofia do direito numa faculdade de direito? A minha resposta pode ser resumida no subtítulo do livro. O direito é uma prática. Ensinar filosofia do direito é ensinar a pensar dentro de uma prática social. Essa, digamos, é a base na qual está fundamentado esse curso. O direito como prática. Por causa disso, porque a gente está numa faculdade de direito, não numa faculdade de filosofia, nós temos que estar ainda mais atentos a uma primeira observação que aparece numa frase dita por um filósofo medieval a respeito do que é a filosofia. E ele dizia para os seus contemporâneos e para os seus alunos o estudo da filosofia não visa saber o que os homens pensaram. Mas como se apresenta a verdade das coisas? Então, um curso de filosofia numa faculdade de direito não é para dar informações, para contar a história da filosofia ou para fazer uma série cronológica de personagens. Não é para que os alunos decorem o que disse fulano ou o que disse deutrano. A intenção é essa, buscar a verdade das coisas. E, no caso do direito, entender propriamente o direito. Mas todo mundo que entra a fazer parte da academia, a ser professor e depois a ser pesquisador, não começa do nada. E eu gostaria de dizer, então, em primeiro lugar, de onde vem a minha preocupação com a filosofia do direito e, portanto, que espécie de curso eu posso oferecer. A primeira coisa a lembrar é que eu tenho alguns autores que me influenciaram. Esses autores são essencialmente autores do século XX, do século passado, a segunda metade do século passado. E eles me influenciaram porque eles davam uma resposta diferente à resposta tradicional. A resposta tradicional que a gente ouvia nas faculdades de direito era a que o direito é um conjunto de normas. Por isso, essa ilustração aí, as tábuas da lei. Aprender direito seria aprender a decorar as normas jurídicas. E uma segunda resposta, a resposta que a gente chama em filosofia a resposta cética, que eu ouvi de uma pessoa que ensinava direito e filosofia do direito, era que o direito é uma fantasia, é uma ficção. Não é verdade. É como o Papai Noel. Então, a minha tentativa de responder essas duas indagações, ou melhor, essas duas maneiras de enxergar o direito, que são muito comuns nas faculdades de direito do Brasil, ou o direito é lei, e eu aprendo o direito decorando as leis, ou o direito é uma grande fantasia, não serve para nada, é uma ficção. É como o Papai Noel. Essas duas grandes maneiras de interpretar o direito me pareciam equivocadas. E eu me apropriei, portanto, desses autores que ajudaram na minha formação, e que são autores com os quais eu dialogo durante todo o livro e durante todo o curso, quando eu sou professor. Esses autores introduziram algumas novidades. Novidades. Na verdade, eles começam a levar a sério, novamente, algo que havia, em parte, sido ocultado, ou estava adormecido na filosofia do século XIX e da primeira metade do século XX, que é a filosofia da ação. Esses autores, pela ordem cronológica que eles aparecem no século XX, são esses que estão aí na sua ilustração, nos seus retratinhos. O primeiro é Ludwig Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein nos dá uma ideia do que é o pensamento e do que é o exercício da razão que vai contra uma tradição anterior que via exclusivamente como pensamento o exercício do cálculo, o exercício da estratégia. Ludwig Wittgenstein nos lembra que nós usamos o pensamento para fazer muitas coisas e muitas coisas diferentes e todas elas são maneiras de pensar ou são maneiras de usar a razão. Ele nos dá um exemplo quando fala que eu posso usar a razão ou a linguagem, como ele vai dizer, tanto para demonstrar um axioma como para demonstrar uma equação matemática quanto para relatar uma história. Narrar uma história é racional, é um uso da razão e fazer cálculos matemáticos é outro uso da razão. Mas os dois são usos da razão. Portanto, isso já dá uma chave para a gente entender o direito como um campo do uso também da razão e não um campo da fantasia ou do poder ou do ceticismo completo em que eu não sei e eu não posso saber o que fazer. Então, essa é uma origem importante da minha maneira de pensar sobre o direito e depois de tratar o direito como uma prática. seguindo a perspectiva do Wittgenstein, aparecem autores que vão levar essa reflexão para outros campos, vão estender a reflexão de Wittgenstein. A primeira delas é uma aluna do próprio Wittgenstein-Enscombe que leva a reflexão sobre o pensar e o agir racionalmente para o campo da investigação das intenções. Outro é Peter Wittgenstein-Enscombe, que vai levar essas ideias para o estudo das ciências sociais, da sociologia. Outro é um filósofo propriamente da linguagem, John Searle. Outro é um filósofo de uma outra corrente chamada Paul Riquet, que vai falar da interpretação. Mas, finalmente, quem nos interessa diretamente no direito é um filósofo inglês que a maioria de nós conhecemos que se chama Herbert Hart. É Hart que vai fazer esta grande virada do pensamento jurídico do século XX. Ele vai abandonar, digamos assim, uma perspectiva de estudo do direito como um conjunto de textos e vai começar a pensar na ação. Então, todos esses filósofos que eu estou dizendo que me influenciaram têm algo em comum. que é voltar a valorizar a noção de ação, da qual eu vou falar daqui a pouquinho. Antes, porém, eu tenho que falar de quem são os meus adversários. Os meus adversários são aqueles que pensaram o direito do lado de fora. Mesmo se dizendo juristas, nunca se preocuparam muito com aquilo que os juristas efetivamente fazem. Essas grandes linhas de pensamento, eu poderia classificar e explicar dizendo que elas são todas cientificistas. ou seja, elas querem tomar o direito como uma coisa sobre a qual eu vou falar. Então, uma dessas correntes, que é muito forte no Brasil, é muito tradicional, é secular no Brasil, é o que eu chamo de sociologismo. Então, o pensamento sobre o direito é um pensamento sociológico sobre o direito. Uma segunda corrente, eu estou chamando de empirista. Desculpem, essa primeira corrente sociológica, eu estou colocando como ilustração um filósofo inglês, Herbert Spencer, esse simpático senhor barbudo, justamente que é um dos, digamos, fundadores do sociologismo moderno, do qual nós somos hebreus. Uma segunda corrente, é mais ampla, eu chamo de empirista. Vê o direito como uma coisa. Um autor importantíssimo, e também divulgado e traduzido no Brasil, nessa linha, é Alf Ross. O direito tem que ser tratado como se fosse uma coisa. E, finalmente, nessa linha dos que olham o direito sobretudo de fora, eu coloco, um pouco ambiguamente, Hans Kelsen. Porque o Kelsen, embora ele não seja um empirista como são esses outros dois, Herbert Spencer e, eventualmente, Alf Ross, ele, para quem conhece a obra dele, sabe que ele não faz uma teoria do uso propriamente do direito. Lendo a teoria de Kelsen, parece que uma norma gera outra norma sem haver um agente ou um processo real pelo qual uma norma gere outra norma. Então, esses são os meus adversários no caso do direito, da teoria do direito. E o que é que os meus amigos, digamos assim, os meus aliados, propõem de importante? É a volta à concepção de ação. E essa volta à concepção de ação implica várias coisas importantes. Por exemplo, implica distinguir ação de movimento. Uma ação não é alguma coisa que acontece simplesmente no mundo. Portanto, eu preciso fazer uma filosofia que saiba distinguir ação de movimento. Que saiba distinguir motivos de causas. Uma ação tem motivo, um movimento tem uma causa. Que saiba distinguir o uso da razão deliberativo do uso da razão calculador. Eu coloquei aí no slide um uso da razão apenas planificador sobre coisas que eu posso manipular. As pessoas são difíceis de manipular. Então, quando eu delibero sobre o que fazer, eu tenho uma espécie de pensamento e quando eu delibero sobre o que fabricar, eu tenho outra espécie de pensamento. Isso gera uma distinção que é importante, é tradicional na filosofia, entre a razão ética ou razão prática e a razão técnica, uma outra esfera da razão prática. Então, eu tomo dos meus aliados essas distinções todas, porque todos os meus aliados que eu apresentei antes concordam que há uma diferença fundamental entre uma ação e um movimento entre o que acontece simplesmente e o que eu faço. E é nessa diferença que aparece a possibilidade de eu pensar o direito no campo da deliberação e não apenas ou não principalmente no campo da fabricação das coisas. Então, isso é importante porque eu abro a possibilidade de conversar com o que os juristas realmente fazem, o que os juristas realmente deliberam, eles não fabricam. E é por isso, porque eles não fabricam, que eles não têm um manual de instruções para lidar com as máquinas, seja como consumidor, seja como fabricante, eu tenho um manual de instruções e se eu seguir o manual de instruções, a máquina vai funcionar ou, se eu estiver fabricando, a máquina vai ser finalmente construída. Porque é um uso da razão que a gente chama técnica. Mas os juristas, embora quisessem, ao longo do século XIX, e primeira metade do século XX, fazer técnica, nunca conseguiram. Por quê? Se trata de um outro uso da razão. Então, o direito como prática é esta concepção do direito que recupera a noção de ação, não como movimento, não como algo que acontece no mundo. Então, na verdade, eu abandono vários dos juristas que foram muito populares no século XX para me aproximar, sobretudo, de filósofos que nos mostram essas diferenças. Outro ponto fundamental é, uma vez que eu faço essa transição, eu começo a tratar da razão como capacidade de usar uma linguagem e de compreender uma linguagem. A razão, portanto, deixa de ser cálculo apenas, deixa de ser apenas previsão e passa a ser compreendida, como foi tradicionalmente na filosofia, como a capacidade de compreender, em primeiro lugar, uma linguagem. Mas as linguagens existem para cada campo da prática. E é por isso que a imagem mais interessante para eu explorar essa ideia de prática é justamente a ideia de jogo. Quando eu estou dentro de um jogo, eu sei usar as regras do jogo e eu dentro desse jogo falo certas coisas que os outros jogadores são capazes de compreender. Então, quando eu digo impedimento num jogo de futebol, eu não estou querendo dizer que aquele jogador tem que ser expulso do campo, como acontece no direito constitucional. O impedimento é a retirada de um jogador, presidente da república, do jogo. Não. No jogo de futebol, impedimento significa outra coisa. Então, os jogos têm a sua linguagem e eu compreendo os jogos dentro das suas linguagens. Cada jogo, jogo de xadrez, um jogo de futebol, um jogo do processo civil, um jogo do processo penal, um jogo do processo legislativo, cada um desses tem as suas regras. Existe gente que não consegue apreender as regras, não consegue jogar adequadamente o jogo. Então, pensar o direito como prática é pensar nessa dimensão. por causa disso, eu concluo, essa é um pouco a conclusão de todo o curso, do livro e de vários autores que lidam com esse tema, que cada um desses jogos tem o seu sentido, a sua razão de ser. Eu não posso entrar num jogo de futebol sem saber o que eu vou fazer, o que o meu time tem que fazer. O que é que eu faço quando eu entro num jogo de futebol? Eu tenho o sentido do jogo. A pergunta, portanto, é, será que o jogo do direito tem algum sentido? Ou, se for um jogo organizado, é simplesmente o jogo do faça o que o seu mestre mandar, faça o que o Supremo mandar, faça o que o presidente mandar. A minha proposta é que há um sentido do jogo, que eu aprendo tecnicamente dentro das faculdades de direito, mas como o direito diz respeito à nossa vida de todos os dias, eu aprendo vivendo como cidadão. Então, o sentido do jogo, na verdade, é a justiça. um tema que, estranhamente, não frequenta as faculdades de direito. Não há cursos que nos permitam entender conceitualmente o que é a justiça. Pelo contrário, a maioria dos juristas acha que não precisa saber nada de justiça, que isso é, que isso pertence a outra disciplina. não. A justiça é o sentido do nosso jogo, do jogo jurídico. E essa justiça aparece, por exemplo, nas lutas das classes, nas sociedades capitalistas, e é por isso que o direito mudou tanto quando os trabalhadores foram à luta e conquistaram alguns direitos. Essa luta pela justiça aparece, e apareceu no século XX, também na luta pelos direitos civis, pela igualdade de todos, pela igualdade dos negros que tinham uma posição subordinada, pelas identidades culturais, étnicas, sexuais, que tinham posições de humilhação, posições subordinadas. Em todas essas lutas havia uma reivindicação por justiça, que não era simplesmente emocional. Ora, para entender a justiça, é que muita gente, ao longo do século XX, desenvolveu teorias que não chegaram nas faculdades de direito. Na ilustração que nós estamos vendo agora, nós temos aí, provavelmente, o grande filósofo da justiça no século XX, que foi John Rawls. também ele, dentro da sua área da filosofia política e da ciência política, teve que repropor o problema da justiça, um problema tradicional, um problema real, mas que exige esclarecimento conceitual. A justiça não é o meu sentimento, a justiça não é uma emoção, a justiça é uma virtude e é ela, na minha opinião, que dá ordem ao sistema jurídico. Ordem em termos de significado. Se eu não for capaz de entender questões de justiça, eu não sou capaz de entender o direito como um sistema que tenha algum sentido. Então, na verdade, acho que o curso de filosofia do direito nas faculdades de direito visa esclarecer essas coisas. Não é um curso para dar informações, como eu dizia. Não é um curso para dar nomes de pessoas. Não é um curso para dar e repetir ideias das pessoas. Mas é para nos fazer pensar sobre o que é essa nossa atividade, o que é essa nossa arte, esse nosso jogo, como eu dizia, e qual o sentido que ele pode ter. E mais, como nós jogamos bem esse jogo. Numa discussão de anos atrás com um colega meu que achava que as verdadeiras ciências do direito são aquelas que descrevem o direito, eu fazia um exemplo para ele. Eu dizia, como você ensina o seu filho a falar português? seu filho na época ele tinha um filho pequeno ainda, seu filho de dois anos, de um ano, que vai começar a falar o português. Você não o ensina descrevendo o português, dando as regras da gramática do português e nem contando uma história de como o português surgiu e como o português se distanciou do latim que é a sua maior fonte. Não é isso que você faz quando você quer ensinar o seu filho a falar português. Da mesma maneira, se o direito é uma prática, não é falando de coisas sobre o direito do lado de fora como sociólogo, como historiador, talvez como economista, qualquer dessas coisas, não é assim que eu ensino os meus alunos a pensarem juridicamente. É por dentro do próprio direito. É mostrando que o direito tem um sentido e esse sentido aparece em todas as áreas do direito. O processo civil tem regras que o definem e que vêm de uma ideia de justiça, por exemplo, como imparcialidade. A mesma coisa vale para o processo penal. A mesma coisa vale para o direito tributário. Há uma justiça na tributação. E tem certas coisas que eu faço em nome da justiça no direito tributário. e assim em todas as áreas. E a coisa mais curiosa é a gente perceber que na faculdade de direito não há, em geral, espaço para essa discussão. Mesmo nos cursos de filosofia, que em geral são cursos em que eu fico mais narrando o que os filósofos disseram do que pensando sobre essas questões fundamentais. Eu diria, portanto, que essa é a razão, o como e o porquê de fazer um curso de filosofia do direito na faculdade de direito. E essa é, no fundo, a razão pela qual eu dei a público essas lições. Muito obrigado pela paciência de me ouvir. do direito. Legenda por Sônia Ruberti